A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Coberta com tanta luz Que maravilha é o teu cenário Vai um abraço para Santa Cris A telha de cabelo e rosário Eu trago no meu coração E agora eu vou cantar Vai um outro abraço para Ribeira São remédios à lua de pau Lagoa, Lagoa És um jardim de encantar A tua beleza à beira-mar Recordações de mais um imigrante Lagoa, Lagoa Vai outro abraço para ti Lagoa, Lagoa Mais um imigrante chorando por ti Lagoa, Lagoa Mais um imigrante chorando por ti Lagoa, Lagoa És um jardim de encantar A tua beleza à beira-mar Recordações de encantar Recordações de mais um imigrante Lagoa, Lagoa Lagoa, Lagoa